O que está aqui na esquerda? O que está aqui na esquerda? O que está aqui na esquerda? Desculpa a verdade final que é você, que é outro humano vai ter tempo de viver, desculpa a verdade Jesus Cristo é pra você, eles querem que você morra, eles querem que você te amarei só, eles querem que você morra, e você é o que vai fazer. Legenda por Sônia Ruberti Ele me pegou com uma refém, não deu tempo, deu escapar, o santo que estava lá escaparam, eu não. O governo não oprime, corrupção e notícia mundial, a miséria bateu na minha espécie, droga! Caos! O mundo inteiro está em caos! Caos! O mundo sem Deus, não é a mesma capa! O mundo da entrega, a causa, a sensibilidade do local, a destruição, a corrupção e notícia mundial, a miséria bateu na minha espécie, droga! Caos! Caos! O mundo inteiro está em caos! Caos! O mundo sem Deus, não é a mesma capa! Caos! O mundo inteiro está em caos! Caos! O mundo sem Deus, não é a mesma capa! Música Quando me ajoelho encrambam Morro ouvindo o som Jogos de demônios Sendo embargados Quando falo o amor de Jesus Posso ser ingeridos desesperados Se serem malditos Sendo triturados Jogos de demônios Réu Achei Destruir, triturar As obras do inferno Somos a estreja de cristão Pessoal As portas do inferno Jamais Levarecerão Jogos de demônio Hau! Achei! Dos! Hau! Achei! Dos! Hau! Achei! Hau! Hau! Cada giro que essas drogas muda Paralóia se prolifera A cegueira aumenta Ninguém confia Mas em nada nem enxerga Pois alguns estão Paranoicos E Paranoicos E Paranoicos E Paranoicos Então, abram os olhos e vá A luta Abre os olhos e vá a luta Tente enxergar O mundo gira O tempo passa Sua hora vai chegar Sem você ter vivido Só lhe entrar Lamenta E Paranoicos 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 Deus tá filmando eu sei que você vai fazer Ele sabe tudo, como ele vê Não tem como correr, nem mesmo se esconder Aaaaaaah, aaaaaaah Aqui você só nega lá, que na outra lei nova Mas na hora ganha meu som, que o senhor vai pegar Aaaaaaah, aaaaaaah Deus tá filmando eu sei, Deus tá filmando eu sei Deus tá filmando eu sei, que você vai fazer Ele sabe tudo, como ele vê Não tem como correr, nem mesmo se esconder Aaaaaaah, aaaaaaah Aqui você pode enganar, tirar onda, retomar Mas na hora ganha meu som, que o senhor vai pegar Aaaaaaah, aaaaaaah Deus tá filmando eu sei, Deus tá filmando eu sei Deus tá filmando eu sei, que você vai fazer Deus tá filmando eu sei, Deus tá filmando eu sei, que você vai fazer Aaaaaaah, aaaaaah Aaaaaaah Sente pelo poder, apodreste o maracão Pouco sempre querendo mais rádio, revista, televisão Sempre vou longe a da comunicação Sem vários lugares, apenas informação A cujo é o primeiro, sem desistar Depois de estragos feitos, querem se desistir Plim, 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 plim Acham que somos imensis, esse tempo já mudou Hoje mostramos a cara, tudo mudou O Deus que sempre imposto, é maior que os seus senhores Isso se incomoda, por isso são mais pesadores Não tem medo de passar, esse é o motivo da recepção Mas se os senhores têm poder, então venham nos perder Plim, 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 plim Aqui não vem o fulmão, se te abogentar Eu não há de fulmão Pede para o KFV Pede para o KFV Pede para o KFV Plim, 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 plim Pede para o KFV 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 Vermozinho, fatal religioso Me respondam, por favor Jesus, disse a Nicodemus O segredo desse mistério Aquele que não nascer da água do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Que é nascido da carne e carne E que é nascido do Espírito Isso mesmo Você precisa rever seus conceitos Uma mudança radical e extrema Você precisa rever seus conceitos Uma mudança radical e extrema E profunda O que você precisa é nascer De novo O que você precisa é nascer De novo O que você precisa é nascer De novo O que você precisa é nascer Não aguento mais Essas notícias sociais Ditam regras, leis e deveres Não diziam, não há maneira de me ver Imposições sociais Defeitas para debes mentais Imposições sociais Defeitas para debes mentais Pra mim não! Não aguento mais Essas notícias sociais Ditam regras, leis e deveres Não diziam, não há maneira de me ver Imposições sociais Perfeitas para debes mentais Imposições sociais Perfeitas para debes mentais Perfeitas para debes mentais Se pôs um filho nos liberta Verdadeiramente sereis Se pôs um filho nos liberta Verdadeiramente sereis livres Se pôs um filho nos liberta Verdadeiramente sereis Verdadeiramente sereis Verdadeiramente sereis Perfeitas para debes mentais Verdadeiramente sereis equivalência sereis Perfeitas para debes mentais Perfeitas para debes mentais Mas e mudanças